Neymar Zetis, depois desta reportagem, vocês vão querer mudar de Ney. Olha só. O Deus do Amor voltou. O Deus do Amor! Ney Paraíba! A sala de palmas para Ney Paraíba! Para a nossa alegria! Para a nossa alegria! Olha, também, né? Poxa, senti foca de vocês. E os órgãos de imprensa que não foram à apresentação perderam um grande personagem. Agora, Ney Paraíba veste azulão. É o mais novo reforço do São Caetano. Ele volta de mais uma aventura no Irã. Agora eu estou de tablet. Então, deixa eu ver aqui. Tem algumas fotos mesmo aqui. Um país muçulmano que mantém costumes bem diferentes dos nossos. Você deve ter passado vários sustos lá. Eu passei um susto lá no Irã. Porque eu não posso falar algumas coisas na TV, né? Mas essas coisas íntimas lá deles, lá também. Fazer o xixi, né? Não pode fazer em pé o xixi. Tem que fazer como eu tenho que fazer de coca. Ney quis dizer cócoras. E quando um me viu, coscolo, coscolo. Coscolo é louco, né? Coscolo, coscolo. Não sei como é que ele fala, né? Crazy. Não, crazy é em inglês, né? Eles falam lá iraniano mesmo. Ele não quer saber quem é brasileiro, quem é do outro país, não. Fala na língua dele, não quer saber, né? Ele começou a falar coscolo, coscolo, coscolo. Eu olhei assim. Aí o cara aí, me falou, meteu. Não, 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 não. Eu digo, não, o quê? Foi assim pra mim, apontou e fez. Aí eu vi que eu estava urinando em pé, né? Ele, não, não, problem, problem, problem. Eu não sei falar em inglês, né? Eu deduzi que ele estava dizendo que era problema eu estar urinando daquele jeito. Aí foi que um chegou e fez a mímica pra mim que eu tenho que urinar de coca, né? Tive que fazer bem assim e ficar de coca. Eu digo, p***, é sacanagem. O Deus do amor também é mestre na simpatia. Mal chegou e já é adorado pelos novos colegas? Sua entrevista foi literalmente invadida. Quando vocês ficaram sabendo que o time ia contratar o Ney Paraíba, o que vocês pensaram? Já começou a revolucionar aqui, né? Porque o nosso time tem muito jogador feio. Quero fazer o top 5, né? Aqui no Sol Caetano. Mas só quando eu olhei pra dentro do ônibus, olhei de cadeira a cadeira, não tem condição de fazer top 5. Porque tem mais de 10 feios nesse time. Ô, time feio, cara. É sério. Sobre a beleza de Ney, o zagueiro Gabriel Parangolé tem uma consideração a fazer. No jogo a gente estava no banco e ele estava aqui em cima. De longe o Ney consegue ser frio. Imagina de longe, você chega de pé. Você nem me viu. Foi porque eu fiz assim pra você, acendei e você viu como... Eu não tinha lavado o cabelo. Mas tá vendo? Falando em falta de banho, voltamos ao Irã. O meu colega de quarto não tomou banho. Então, sábado, a gente saiu na sexta, a sexta de noite. Aí, sábado, não podia todo e não tomou banho. Aí, treinou, não tomou banho. Aí, à noite, eu pensei que ia tomar banho pra dormir. Também não tomou banho. O domingo era pra jogar. Então, jogamos no domingo. E eu não via ele tomar banho também, não. Então, na sexta, sábado, domingo. Só na segunda-feira. Eu acho que ia tomar banho, cara. No Brasil, este problema não existe. Mas o atacante só terá condições de jogo na disputa da Série B. Até lá, tempo suficiente para matar a saudade de sua fruta preferida. Melancia. Com certeza. A melancia tem que ter. Eu dei costume lá da minha infância, eu comi a melancia. Tempo de sobra também para matar a saudade da esposa Vivi. Aliás, a cerimônia de casamento entrou para a história da cidade de Pilões, lá na Paraíba. No dia do casamento, aí queimou a freezer, né? O cara do bufê, o cara lá disse, ó, a freezer deu pano aqui na freezer. Eu tenho que arrumar a freezer. Então, Ney correu para casa a fim de pegar a freezer. O alto, né? Grandão, eu digo, vou pegar aqui. O pesado, eu pego no motor, né? Com tão força, né? São força. Quando me colocaram aqui em mim, eu não aguentei não. Olha, para, 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 tá pesado. Quando abriram a freezer, eu tinha gelo, tava de tupira de gelo. O peso do gelo dava pior do que o da freezer. Eu digo, meu Deus do céu. Como é, tira isso aqui. Até então, eu não sabia que o Thiago ia zoar, né? Ia brincar com aquilo ali. Foi quando o Ney, que além de lindo, é inteligente, teve a ideia de talvez, quem sabe, esvaziar o freezer antes de carregá-lo. Seria uma boa ideia, né? Mas nem só de lembranças vive nosso herói. Tem notícia nova? O Ney Paraíba de Anjunho, tá vindo aí. O Neyzinho tá vindo aí, no final de abril, tá na cena. O Deus do amor deu fruto. Eu escolhi o nome, esse é André Emanuel. Meu nome é Manuel Vila Ney. Mito. O Ney Paraíba tá aí, pra o que deve vir. E quando a gente conhece pessoalmente um mito... Ele gostou de mim. Precisa registrar o momento. Assim, no futuro, posso contar. Eu entrevistei Ney Paraíba, o Deus do amor. Papai, grande Ney, nosso poder. Vamos lá, rapaz. Aê, vai, vai. E... E...